Ai gente, fui fazer minha mãe uma peça 2, sabe o que aconteceu? Fiquei famosa, aí ó, tô requisitada, cheio de gente atrás de mim. Aí eu tava esse dia no cinema, sabe onde eu tô agora? Na TV, só que eu tô naquele telecine on the mind. Quem manda nesse prédio sou eu e vocês não vão subir nesse elevador. Ah, garoto, pelo amor de Deus. Minha Mãe é uma Peça 2. Alugue sem sair de casa.